Tranquilizando o Vasco da Gama na marca de 17 minutos, esporte é vida, criança no esporte, criança forte. Acabou o Vasco, o Ilcinho, pra Roberto. E o árbitro aponta o pênalti, certíssima marcação, ou pênalti bobo, se é que a gente pode dizer assim. De Mauro Pastor, número 3 do Internacional, em cima de Roberto. É, ele segurou o Roberto numa jogada em que ele já havia levado vantagem, já tinha a bola dominada. Acabou segurando o Roberto, pênalti, tava dentro da área, bem marcado pelo Dulcídio. Foi tão claro que os jogadores não reclamaram, e o Mauro Galvão foi reclamar. Agora, o jogador Pira foi buscá-lo, tirá-lo do bolo, pra não reclamar do Dulcídio de Vanderlei, meu cheiro. Aí se preparar Roberto, pra cobrança do pênalti. Pode sair o primeiro gol do Vasco da Gama, na marca de 18 minutos e 15. Aí o Roberto. Benítez no meio do gol, autorizado Roberto. Partiu o tiro, gol do Vasco da Gama. Roberto, com muita consciência, o tiro rasteiro no canto direito do goleiro Benítez. Terceiro gol de Roberto nessa taça de ouro. Vasco da Gama, com o Internacional zero. Serginho sendo aquecido no túnel do Vasco. Parece que não dá mais pra Dudu. Houve um... Vá, Vá. E já está bom. Siga. Obrigado.